Você jamais apagará as marcas que eu deixei aqui Tão pouco eu serei julgado pelos erros que eu não cometi O tempo é quem vai dizer qual de nós dois errou Em relação a quem eu sei dos passos meus Eu sei até das nuvens que escurecem sonhos meus Você há de lembrar de um bobo apaixonado Que um dia povoou de sonhos seu passado Você matou um sonho lindo consciente Não é papel de gente Não é papel de gente Você deixou a minha vida tão vazia E eu sei que morro um pouco em mim a cada dia Você pintou de negro o mundo em que eu vivia Desfez a poesia Você jamais apagará as marcas que eu deixei aqui Tão pouco eu serei julgado pelos erros que eu não cometi O tempo é quem vai dizer qual de nós dois errou Em relação a quem eu sei dos passos meus Eu sei até das nuvens que escurecem sonhos meus Você há de lembrar de um bobo apaixonado Que um dia povoou de sonhos seu passado Você matou um sonho lindo consciente Você deixou a minha vida tão vazia E eu sei que morro um pouco em mim a cada dia Você pintou de negro o mundo em que eu vivia Desfez a poesia E eu sei que morro um pouco em mim Obrigado.